Olá pessoal do canal, olha só gente, hoje venho trazer uma receita de pão que no lugar do açúcar a gente vai usar a maçã. Fica muito gostoso, saboroso e o que é melhor gente, para aquelas pessoas que não podem consumir o açúcar, eu vou usar a maçã no lugar. Então vale a pena você fazer, tá? Esse pão é bem simples, não precisa sovar, é super prático de fazer. Então aqui no potinho eu piquei uma maçã com casca, mas se você quiser retirar a casca não tem problema nenhum, pode descascar a maçã. Eu vou fazê-la com casca mesmo. Eu só piquei e coloquei aqui um suco de limão, tá? Peguei um limão e espremi para que ela não fique tão escura. Ó, é uma maçã igual a essa aqui, tá? Pode ser qualquer tipo de maçã que você goste, vai dar em torno de 210 gramas. A lua, não achei uma maçã desse tamanho, não tem problema, pode ser qualquer tamanho. A única diferença se a maçã for de tamanho diferente, é que vai mais farinha ou vai menos farinha, tá? Só isso que vai mudar na receita. Então eu vou colocar aqui no liquidificador uma maçã, vou retirar o suco do limão que tá aqui junto e vou colocar só a maçã sem semente. Pronto gente, coloquei a maçã aqui no liquidificador, vou colocar agora um copo de água, tá? 240 ml de água, água em temperatura ambiente. Vou colocar também um ovo inteiro, clara e gema. Vou colocar também uma colher de manteiga. Lu, eu posso substituir? Pode. Se você usar óleo, use 3 colheres de sopa. Se você usar margarina, pode ser uma colher também. Eu vou usar uma colher de manteiga que vai dar em torno de 25 gramas. Vou colocar aqui. Só procure retirar um pouquinho antes da geladeira pra que não fique muito gelada. Vou colocar também uma colherzinha de chá rasa de sal. E de fermento eu vou usar 7 gramas de fermento seco pra pão. Ou, se você não tiver como medir, pega uma colherzinha de chá e coloca duas bem cheias, que vão dar em torno de 7 gramas. Vou colocar aqui o fermento. E agora vou levar pra bater 2 minutos e já trago. Pronto, gente. Bati 2 minutos em velocidade máxima pra triturar bem essa maçã. Então, ficou assim o líquido. Vou mostrar pra vocês. Olha que show que ficou, gente. Todas as vitaminas da maçã vão para a massa desse pão. Isso é maravilhoso. Então, gente, agora é só acrescentar a farinha de trigo. Olha como é simples fazer esse pãozinho. Eu vou dar a quantidade em copos que vai de farinha e em gramas pra quem tem balança, tá? Então, vou colocar aqui o primeiro copo de farinha de trigo. Tamanho do copo 240 ml. Vou colocando a farinha aos poucos e misturando. Eu vou mostrar já já o ponto da massa, caso você use uma maçã de tamanho diferente. Aí você vai pelo ponto da massa. Pronto, gente. Já coloquei o primeiro copo. Agora eu vou para o segundo copo de farinha. Coloquei já o restinho do segundo copo. Então, gente, agora que eu já coloquei o segundo copo, eu venho com mais meio copo de farinha de trigo. E vou colocar também. Então, gente, a massa já chegou no ponto que eu preciso, ó. Ela fica assim. Ela fica um pouco mais pesada que massa de bolo. Então, é esse o ponto da massa. Até aqui, em copos, foram dois copos e meio de farinha de trigo. Em gramas, foram 400 gramas de farinha. Então, peguei essa forma de pão. Essa minha forma tem 15 aqui por 25 de comprimento. Untei ela só com óleo. Você unte conforme você quiser. Vou colocar agora essa massa para a forma. Pronto, gente. Já coloquei a massa aqui na forma. Agora eu vou levar essa forma para um lugar bem fechado. Porque eu preciso que cresça um pouco antes de eu levar para assar. Olha só, gente. Deixei crescendo aqui alguns minutos. Coloquei um plástico filme aqui por cima. Mas isso vai depender da temperatura do dia. Quanto tempo ele vai ficar crescendo, tá? E também, se algum produto que você colocou não estava gelado. Senão, vai demorar mais um pouco. Então, gente, notei que cresceu. Um dedinho acima já está bom. Vou levar para o forno a 180 graus e já trago. Olha só, gente. Acabei de tirar do forno, tá? Aqui no meu forno levou 35 minutos a 180 graus. Só que no finalzinho, quando faltavam uns 10 minutos, eu passei para 200 graus. E usei o dourador para que dourasse aqui por cima. Como esse pão não vai açúcar, é muito difícil dourar. Então, se você tiver dourador no forno, você liga nos últimos 10 minutinhos. Então, agora, enquanto está quente, eu vou passar essa manteiga aqui, que é a mesma que eu usei para fazer esse pão. Então, gente, chegou a hora de cortar essa delícia de pão. Vamos cortar, então, uma fatia. Olha, gente, a fofurinha da massa. Olha essa situação, meus amores. A gente fez sem sujar as mãos, né? Ó, olha a fofurinha. Sem usar açúcar, somente a fruta. Isso é o mais importante. Olha isso, gente. Olha essa delícia. Então, gente, compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que não podem consumir o açúcar. Isso é muito importante. Ó, vou cortar outra aqui. Olha, gente, olha isso. Olha que maravilha. Então, tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.